O selo Amigo da Fauna foi entregue pelo secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, ao proprietário do criadouro Onça Pintada, que está localizado em Campina Grande do Sul, Luciano Saboia. O reconhecimento faz parte das iniciativas pró-fauna desenvolvidas pelo Instituto Água e Terra vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável. Mais do que merecido, que a gente espera que ele guarde com bastante carinho aqui, porque é o reconhecimento realmente de um trabalho de muito tempo e que a gente percebe pelo amor com que ele demonstra, o entusiasmo que ele demonstra, entusiasmo é uma palavra divina e faz com que a gente realmente tenha o maior respeito por tudo que tem sido desenvolvido aqui nesses últimos anos e com a imposição e a missão de apoiar cada vez mais. Segundo Luciano Saboia, o criadouro foi fundado em 2003. Com a finalidade de proteger, preservar, reproduzir e finalmente reintroduzir espécies ameaçadas brasileiras. O criadouro trabalha desde essa data com só espécies brasileiras. Inicialmente o primeiro animal foi a Onça Pintada e hoje nós temos em torno de 180 espécies brasileiras e mais de 2.500 animais. O selo Amigo da Fauna é um reconhecimento do governo do estado ao trabalho desenvolvido para a conservação da biodiversidade e no cuidado com os animais silvestres. Nos últimos anos nós temos trabalhado em parceria com o governo do estado e o Instituto Água e Terra no trabalho de reintrodução de espécies. Nós já temos um trabalho avançado em reintrodução de cateto e queixadas, que são espécies ameaçadas no Paraná, nos parques do estado, e temos projeto para outros animais. Praticamente duas décadas de trabalhos ininterruptos do criadouro Onça Pintada. Quem vem aqui observa a rotina do local, o quanto que exige de organização, de operacionalidade, portanto nós só temos que louvar esse trabalho.